Caisílios! Não! Olá? Vem! Vejo que agora é o mestre deste Sanctum! Chega! Há quanto tempo está em Camartage, mestre? É mesmo estranho. Quem é essa situação? Não! Pai, porquê é esse? Seu que? Pai! Pai, porquê é esse? Pai, porquê! Pai! Pai, porquê é isso? Pai! O que? O que diria isso, mestre doutor? O que? Eu nem sei o que isso é. Você não vai falar coisa com coisa. Vou colocar isso na sua boca. Diga-me, mestre doutor, natureza. Tudo envelhece. Tudo morre. Tempo. Já chega. Eu vou colocar isso de volta. Este mundo não precisa morrer, doutor. Veremos para sempre. Sério? E de eterna. As pessoas pensam em termos do bem e do mal, quando não são diferentes ao universo. Sim, eternidade. Um lugar muito além do tempo, porque o tempo é o que nos escraviçam. Então não é controlar esta terra. A intenção é salvá-la, entregá-la do fim de existência. O que foi que o levou para tudo como todos nós? Camartage é um lugar que, de ter a magia, ela guarda para si mesma. Já se indagou como ela... Mas no livro de Cagliostro. Então, entendeu? Porque o que a anciã esconde, Dormammu revela. Não, é sério. Olha o seu rosto. Dormammu fez... Não, isso não. O engraçado é que você não está com o seu anel de acerto. direla. Não, é sério. Não, é sério. Não, é sério. Tchau, tchau.